Olá, eu sou a Glória Mello do canal Arte Glória Mello e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um bule em miniatura de argila com xícaras e a bandeja. E para isso eu vou precisar da argila já amassada e das minhas ferramentas. Então vamos começar. Estou aqui preparando a argila e vou dividir ela em algumas partes, que é para a bandeja, o bule e as xícaras. E vou reservar esse pedaço aqui, sempre em uma embalagem para não ressecar a argila. Para o bule eu pego um pedaço de argila, faço uma bolinha com a mão, mesmo sem usar ferramenta. E com a madeira, um pedaço de madeira, eu faço esse movimento aqui. E vai ficar assim. Vou deixar ele aqui e vou começar a fazer as cordas, que é para pôr em volta do bule. Primeiramente, eu faço várias dessas aqui, porque tem outro jeito de fazer com a massa inteira também, você vai modelando com os dedos e vai dando a forma no bule. Mas eu prefiro assim, que fica mais fácil para eu estar ensinando para a pessoa, que às vezes muita gente não tem uma habilidade para estar dando forma ao bule com os dedos, né? Não há parte inteiriça de uma peça de argila. Então, e aí eu vou fazendo várias cordas. Agora já com ela pronta, eu vou dar início ao bule. Eu esqueci de um detalhe, a barbotina, que é para unir uma parte na outra. Estou passando aqui a barbotina, para dar início à primeira corda para subir o bule. Então, eu vou fazendo a volta toda assim. Quando ele sobrar assim, eu não corto, eu faço esse movimento assim e continuo. Vou só virando a parte do bule. Passando aqui a barbotina, para dar início a mais uma corda. E assim eu vou fazendo em todo ele, até chegar à altura em que eu quero o tamanho do bule. Ele já está na altura que eu quero. Agora eu vou fazer a tampa. Retirando um pedaço e vou fazer outra bolinha com a mão. Como eu fiz o fundo do bule. E esse daqui vai ser a tampa. Mas eu não vou usar nenhuma ferramenta, ó. Observem aqui, que eu vou usar as mãos, que eu quero fazer um modelo diferente para o puxador do bule. Porque tem que ter, né, uma parte para tirar a tampa aqui do bule. Então, eu faço esse movimento sem usar, posso usar a barbotina. Mas aí, para deixar ele assim, ó, liso. Mas eu não precisei usar ferramenta, somente as mãos, ó. E aqui eu vou colocar ele, para ver se está na, na, compatível aqui, né. Se está igual aqui, o tamanho do bule. Eu acredito que deu certo, né. Que está bem. Então, essa vai ser, eu vou dar mais uma afinadinha. Para ele ficar mais bonitinho aqui, ó. Com esse pedaço, eu vou retirar aqui, ó. Um para o bico do bule e outro para a alça. Com esse daqui, ó, eu vou fazer a alça do bule. Então, eu gosto de deixar ele bem lisinho, para dar aquele formato que parece, é... Como se diz, um cabo de guarda-chuva, que eu vou fazendo assim. Ó, nesse movimento, eu corto aqui assim, mais ou menos, ó. Aí, o modelo da alça, você pode fazer da forma que você quiser, tá. Eu ensino como fazer. O modelo fica a seu critério. Tá. Esse eu vou deixar assim, ó. Para dar um... Ficar um pouco diferente. E eu passo a barbotina aqui. Para colar ele aqui no bule, ó. Você escolhe um lugar. Agora, vai ser preciso eu usar um palito. É um palito de esse espetinho, que vem com churrasco. Que é só para fazer aqui, ó. Esse movimento, que é para ele colar aqui, ó. Assim, vai dar sustentação aqui no bule. Na alça, né, do bule. Para que ele não saia. Continuando aqui. Olha, pode ver que esse ficou um modelo diferente. E com esse outro pedaço, eu vou fazer o bico do bule. Vou passar também aqui a barbotina. Para que ele cole aqui, ó. Então, eu vejo mais ou menos, ó. Prestem bem atenção. Onde que está aqui a alça, você coloca também o bico do bule. Para não ficar, assim, diferente. E com esse movimento, quero que vocês prestem atenção. Como que eu vou fazer aquele movimento do bule, ó. Eu faço somente assim, com a mão. Aliás, com a mão, não. Com os dedos, né. Usando o palitinho novamente. Para aderir bem ele aqui. Para não sair. Passando aqui a barbotina. Para dar um brilho nele. E deixar ele liso. O bule já está pronto. Agora, falta a bandeja. E as xícaras. Primeiro, vou fazer a bandeja. Eu abro a parte do fundo, assim. Usando a mesma madeira que eu abri para fazer o bule. Continuo dando forma ao fundo da bandeja. Agora, eu vou colocar o bule. Para ver o tamanho da bandeja. Para caber as xícaras em volta dele. Com o palito. Eu corto as partes que ficou, assim. Grande, né. Para poder colocar a primeira corda. Porque aqui também vai ser colocada a corda. Nossa, tinha uma pedra aqui, gente. Isso pode acontecer, ó. Então, deixou ela aqui um pouco... Não deixou ela bem arredondada. Com uma madeirinha, eu gosto de fazer assim. Para que ela fique bem redondinha. Com um pedaço maior, eu vou fazer a corda para colocar em volta da bandeja. Com a corda já pronta, eu vou colocar a barbotina em volta aqui. Para começar a fazer a bandeja. Já estou finalizando a bandeja. Somente com uma corda, viu? Eu fiz uma corda mais grossa. E com uma madeirinha, que é uma de bambu, eu vou fazer esse movimento, puxando aqui o barro para dentro. Que é para fixar essa corda na parte de baixo que eu fiz da bandeja. Ainda reforço aqui com o dedo, para não ter problema dele sair. E passo também a barbotina, né? Para tirar aqui as partes que não estão assim certinhas. Não pode esquecer do fundo da bandeja, ó. Eu faço ela, faço o acabamento dela usando um palito. Porque assim eu já vou tirando o excesso e deixando ela bem lisinha. Com a bandeja já pronta, eu vou colocar o bule aqui dentro. E fazer as xícaras. Com esse pedacinho, eu vou fazer a xícara. Vou fazer a alça. Opa! Às vezes acidentes acontecem, viu gente? Aqui a alça dela. É bem pequenininho, né? A miniatura a gente tem que ter uma certa habilidade. Para a gente deixar, né? Ainda mais com argila. Então, eu sempre uso o palito. Porque eu prefiro assim, do que outras ferramentas. Agora, eu vou abrir aqui a parte da xícara. Onde vai o café, viu gente? Aqui o cafezinho. Para a gente tomar na parte da tarde ou na manhã. E aqui está pronta as quatro xícaras. E eu vou colocar elas aqui agora, ó. Ó, uma. Tá grudando aqui na minha mão. Porque eu tô molhada com barbotina, gente. Três, né? Então, eu fiz com quatro xícaras. Porque esse aqui é um bule maior. Então, eu fiz as quatro xícaras. Como vocês podem observar, aqui os detalhes. A argila, ela está muito mole. E eu não posso fazer o acabamento nela hoje. Então, eu vou deixar ela com essa embalagem. Pra amanhã eu fazer o acabamento necessário. Pra depois levar ao forno, quando ela secar. E lhe tornar cerâmica como essa daqui. E o que vocês acharam do meu mini bule de argila com xícaras? Deixa aí nos comentários as dúvidas, as perguntas. Que eu responderei pra vocês, como eu faço. E esse foi meu vídeo de hoje. E não se esqueça de deixar um like. E inscrever no meu canal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.